Fala aí galera do canal do Tres Kainers começando mais um vídeo aí pra vocês. Tamo aonde? 15. Porra aqui. Stress Life é óbvio que a gente tá na 15, né? Onde é que a gente mais estaria? Melhor lugar do mundo com o Rodrigo Panajay e Bieber John. JB Bell. Aí, Stress Life tá com imagem muito antiga que vão aparecer depois, acho que no meio, né? Na duo. Mano, tão muito antigas, muito antigas, deve ter tipo uns 3 meses que a gente gravou lá, mas tá irado. Vamos mandar umas tricks aí, tentar render o máximo que der, tricks não muito pesadas, tá ligado? Tamo aí com o Beber que geralmente lança umas pesadas. É, Bieber John. E é isso. É isso então, bora começar? Bora, bora. Então foi, brau. Caralho, moleque. Boa. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Zoo! Caralho, moleque. Ehehehehehe! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Puta que pariu, voltou E aí E aí Então galera, tamo aí na praça Mauá Tamo aqui com os marretinhos Marcelinho Sou martelinho Parte final aqui do 3S Life Depois de muita trick, muita imagem antiga Tamo aqui, não sei se a gente já gravou aqui, já gravamos não Os moleque, os moleque, os moleque, os moleque, os moleque já vão pular aqui, os moleque já vão pular aqui, tamo em cima de um pico ó, sei nem se dá pra vocês verem, mano, é o bolo, famoso bolo, famoso bolo, famoso, tá então vamos começar essa porra, os moleque vão andar pra caralho, a gente também vai andar, e é isso, bora. E aí E aí Viva! Viva, moleque! 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 Engraçado que ninguém quer arrumar confusão por qualquer merda, tá vendo? A toa, mano. A gente pediu com licença pro cara e o cara vai chamar a polícia, mano. Sem noção, tá ligado? Se eu desse uma esquetada nele, tudo bem, mas a gente pediu com licença. Mas é isso, vida que segue. A mulher não queria sair, tipo, chegar pro lado, tipo, só um bagulhinho assim pro lado. Um metro, um metro, um metro, um metro, tá ligado? Mas tá suave, agora já voltou a tric, né? Já voltamos, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Partiu outro pico então. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.